Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Eu espero que venha outro mapa, porque eu não estou achando os mapas que eu costumava jogar. Ah, esse daqui é o padrão de sempre. Eu queria achar um aqui de umas florestas lá, mas eu não consegui achar. Mas esse também é maneiro de jogar. Na verdade, eu não sei nem... Ah, é. Tá certo. Eu só deixei aleatório o mapa. Vou de médico aqui, de assalte, que é o que há. Tira um cara, velho. Nossa, só dei hit no maluco, velho. Ah, beleza. Ah, eu vou morrer. Sai, 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 obstáculo. Cinco por cento. Quase morri, velho. Cinco por cento, mano. De vida. Eu não morri por sorte. Pera aí. Se eles estão respawnando ali, é sinal que eu estou indo o caminho contrário, né. Que porra é essa? Caraca, eu leio, mano. Opa! Eu estou jogando que nem Call of Duty, né. Não se joga dessa forma. Porra é que eu estou rushando. O vagabundo está ali, ó. Para aí, fodeu, mano. Que cagada, rapaz, que cagada. Olha, pior ainda do que aquela hora. Se aquela hora foi 5%, agora foi nos 4%. Tem um cara aqui, né. O cara deu uma volta, velho. O cara ficou puto comigo, velho. Estava atirando depois que eu morri ainda. Pode ficar puto, pode. Vai em frente aí, filho. O cara ficou puto comigo. Eu não sei nem o nome dos mapas, velho. Eita, porra. Toma a granada aí, cuzão. Tá difícil, hein, velho. Enquanto está jogando bastante, está dando umas facadas nervosas. É da hora da facada nisso aqui. Ele faz uns... Movi... Puta que pariu. Eles fazem uns movimentos maneiros. A mira entortou, velho. O cara segura o maluco, depois vira e dá facada nele. Se eu não me engano, ele tira a medalha do cara, né. Você meio que rouba. Eita, porra. Essa foi bonita, ó. Toma aí, ó. Kit médico. Tem que ficar aqui, né. Tem alguém aqui me roçando. Não tem, não. Cadê o vagabundo, velho? O cara matou. Acho que o caninha ali da frente é brasileiro. Ah, Alex, eu acho o nome dele. First day, man. First day, man. Eita, porra. Tô perdido, rapaz. Não sei pra onde eu vou. Tô perdido, rapaz. Eita, porra, menino. Matei de longe, velho. Nem sei aonde que o cara tá, mas foi na dedução. Aqui não tem saída. Que pariu, velho. Help, help. Nossa, o cara é cego, velho. Não me viu, velho. O cara não me viu. Você viu o cara ali, ó. Eita, essa partida aí eu tô indo bem. Provavelmente tá vindo um vagabundo aqui. Eita, essa partida aí eu tô indo bem. Sai, 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 sai. Ai, ai, ai. Ai, 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 o snipe. Puta merda. O cara tava lá no teto lá do bagulho. Eu ia trocar a arma, mas... Deixa pra lá. O cara tá ali, ó. No teto. Só snipando ali, ó. Isso, mete a cara, cuzão. Matei tu. Tô olhando. Quer ver o mapa tá na granada? Tá vindo aqui? Não. Outra ali, ó. Moscando ali. Tem alguém vindo aqui. Tem alguém aqui nas casas. Olha, eles tão tudo aqui, velho. Eles tão com aquele negócio que detecta as pessoas, né? Ufa, que pariu. Mas eu acho que eu tô indo bem. Matei uma caralhada de gente aí. Nós tá... Nós tá ganhando. Acho que o time também não é muito... Muito bom nesses caras. Porque, olha aí, ó. De frente os caras tão morrendo. Olha, eu matei outro, velho. E os caras errou, velho. Errou, velho. Não é possível que os caras errou. Cadê? 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 Que tem um teammate ali, velho. Tá lascado. Ai, 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 ai. Eu me dei assistência. Olha o cara moscando ali. E eu mosquei atrás, né? Ai, caralho. O canto tá dando já. Nove minutos. Opa, eu tiro demorada da porra, velho. É, ressuscitar, caralho. Toma. Fala se agora eu não tô matando. Vamos aí, filhos. Esperando a vida aqui. Eita, eita. Morreu de novo, rapaz. Eita, menino. Matador. Ressuscitando. Matando. Tô voltando. Não deu nem hit, velho. Isso foi bug do jogo, hein. Pipoquei o cara, velho. Estão aqui, ó. Nossa, na granadinha, mano. Isso aqui não segura a granada. Essa partida eu tô fazendo bonita aqui. Tô fazendo bonita aqui. Ah, tem vagabundo aqui, né? Tem vagabundo aqui, né? Tinha, né? Tinha, gente, matou. Tô esquecendo de olhar o mapa, velho. Morreu ali, ó. Eita. Ai, vai ressuscitar, caralho. Deixa eu ver aqui. Acrapassou ali, velho. Susto, velho. Tem alguém vindo ali, ó. Matou já. Tem alguém aqui. Caralho, velho. Caralho, velho. Que me pariu, velho. Poxa. F***. Vai morrer, velho. Essa foi por pouco, menino. Tá f*** aqui, hein, bicho. Porra, essa poeira aí não dá pra ver nada, velho. Acho que eu tô indo no meio dos caras aqui, hein. Seus obstáculos também atrapalhem. Tá f***, bicho. Eu tô indo aqui, os caras dão respawn atrás, aí f***, né? Tá muito quieto aqui nesse canto. Falando que tá muito quieto, velho. Falei que tava muito quieto essa porra. Respaw bacon. Aí sim. Pulei lá de cima, já tive dano. Pulei lá de cima, já tive dano. Caralho, o cara deitou ali Caralho, não morreu Tá de brincadeira com minha cara, rapaz Como que não morre assim, filha da mãe Caralho, vai lá na frente e morre Desgrama